O Gajo dos Cartazes Hoje recebemos o Hugo Rosa, ele que é o gajo dos cartazes, não é? Pois, parece que sim, é assim que as pessoas agora me reconhecem. É normal, não é? Tu tiveste um sucesso incrível no Got Talent de Portugal, tiveste mais de um milhão de visualizações no YouTube à pala dos cartazes. Sim, foi uma experiência muito positiva, sem dúvida, e é por isso que agora estou a tentar fazer até um espetáculo solo. Os cartazes levaram-te a conseguir coisas espetaculares. Quer dizer, o espetáculo não tem nada a ver com cartazes, aliás, o espetáculo chama-se Muito Mais, porque a mensagem é que eu quero provar que sou muito mais do que o gajo dos cartazes. Sim, mas temos que perceber, se não fosse os cartazes, e tu também foste inteligente, acho que avaliaste bem o panorama humorístico e deste forte nos cartazes, e agora, pá, não vai sair daí. Certo, mas eu já faço stand-up há seis anos, portanto isto aqui... Ninguém te conhecia, não é? É pá, para acabar de vez, então, com os seus cartazes, eu quero ver se estás assim tão irritado ao ponto de... É pá, rasgar uma... Queres bater o recorde do mundo de rasgar cartazes? Vamos a isso, bora, não interessa quantos é que são, eu faço, vamos a isso, bora. Vamos a isso, então. Record do mundo de rasgar cartazes, com... Hugo Rosa! Senhoras e senhores, vamos assistir à tentativa de Hugo Rosa em bater o recorde mundial de rasgar cartazes em 15 segundos. O pronómetro começa a cantar. Em 3, 2, 1... Vai o gol! Fortíssimo no arranque, nota-se que está mesmo mesmo irritado com o que tem acontecido nos últimos meses. Ele garante que é muito mais do que o gajo dos cartazes. E quer provar isso mesmo num espetáculo, no Teatro Vilaré. Para já mantém-se muito irritado. E terminou o tempo! Vamos ver quantos cartazes é que Hugo Rosa conseguiu rasgar. Em 20 segundos, não esquece. Muitos parabéns, Hugo Rosa. Acabaste de bater o recorde mundial de rasgar cartazes em 15 segundos. Como é que sente? Apá, muito bem. Estou tão, tão bem. Foi fantástico. Muitos parabéns, Hugo. Muitos parabéns. Aqui. 飛机. Legenda Adriana Zanotto